e salve salve galera tudo beleza com vocês tá em uma brazona usar as modificações aqui coloquei meu painel ali do lado está me ajudando muito vou iniciar mais uma revisão uma braz 150 caro rapaz quer que faça a revisão inteira vai ser troca de caixa de direção é troca fluido da suspensão dianteira limpeza e troca do fluido de freio tudo aqui cerquinho até tirei a pinça para mim ver como que está a pastilha dele pastilha dele já era vou notificar ele que eu não sei se não me engano se eu tenho ali ou qualquer coisa ele quiser comprar original qualquer outra marca se ele quiser comprar a minha aqui vai ficar do gosto dele é vai ser feito a limpeza de tbi e bico injetor vai ser feito a troca da junta de válvula ea regulagem de válvula vai ser feito a troca da junta dessa tampa e do retentor daqui está vazando e a limpeza da da telinha e vai ser feito vai verificado a relação dele relação dele pelo jeito está solta mas nós vai dar uma olhada de se precisa trocar ou só um ajuste e o que seja necessário né e lubrificação dos rolamentos de roda e também do dos cabos acelerador o cabo de ela é o de embreagem e verificar o freio traseiro é e vou dar uma olhada na vela dele para ver como que está é isso aí galera mais uma revisão iniciada aqui na mr motos beleza valeu e aí galera voltando com a bróis aqui ó o que nós fizemos em tiramos o tanque tiramos parte da carenagem aqui a roda traseira já está tudo solto o erguei ela agora retirar o quadro elástico verificar as buchas e lubrificar tudo e também ver o freio não vai ficar no freio ver como que está tirei o filtro que dele olha tá sujo padedel ele já autorizou a troca do filtro vamos fazer uma limpeza na caixa de filtro de ar também galera o tbi estava sujo está ainda sujo né olha só por fora por fora tem uma sujeira normal né mas olha por dentro olha o bico aparentemente está sujo também só o pezinho do bico ó vamos fazer a limpeza é o tanque dá um trabalho para tirar em uma saída de gasolina e dois retornos galera que trampo para retirar este tanque é já soltei ali os cabos de embreagem cabo do acelerador para fazer a lubrificação caixa de filtro de ar aparentemente tá bem suja também vai fazer a limpeza e vamos que vamos né daqui a pouco não é volta em revisão zinha um prêmio na bróis 150 beleza é rapaziada parece que desmonta um pouco tirando toda a parte trazer aqui da bróis certo tirei já a caixa de filtro de ar já limpei ela estava bem suja vou deixar algumas fotos aí e vocês viram que estava sujo né inclusive a menta vou trocar o acho que até gravei antes né vou trocar o filtro também balança daqui amortecedor tudo aqui vou fazer uma limpeza neles também é sistema de freio traseiro vou dar uma verificada cubo de roda vou dar limpeza e tá aqui ó eu vou conseguir ligar o freste do celular porque o meu celular não permite mas tá tudo limpo aqui ó caixa de filtro de ar limpinho e TBI já fiz a primeira limpeza aqui certo com clareou bem já é vou vir limpando mais bem vou tirar esse sensor aqui atuador de marcha lenta porque deve tá sujo beleza aí vou fazendo aí daqui a pouco eu volto e aí galera voltamos com o TBI já limpo deu uma diferença né olha só brilhandinho terei os sensores aqui certo que aqui tem uma passagem de ar nessa parte aqui e aqui no atuador de marcha lenta tem também tá tudo limpinho dá até gosto né as pecinhas estão aqui vou vir montando novamente beleza aí vai pra frente mostrar as coisas dela aí aí galera voltando com a bróis aí ó suspensão tudo limpa não sei se eu gravei filtro caixa de filtro de ar vou deixar um foto aí vocês viram aí né tá tudo limpo já montei do jeito que tem que ser né filtrinho novo caixa limpa vai ficar show de bola essa moto aqui tá aqui agora vamos vir montando o quadro elástico já montei o amortecedor ali tá até com a graxinha ele já tá tudo lubrificado certo é vamos vir montando vai terminar ela beleza pouco nós volta aí galera fazendo limpeza do bico certo temos aqui ó eu posso regular o quanto o bico tá batendo deixar aqui fazendo uns 10 15 minutos mais ou menos e nós volta montando a moto e galera olha a caixa de direção ó tá com folga no rolamento de baixo até calo não tem nenhum mas tá com folga não sei se dá para ver no vídeo aqui tá bem apertado é rapaziada é revisão inteira desmonta mesmo cara então aqui ó já tiramos as pistas certo tá aqui tudo ladinho tudo nojeitadinho para não é cair um riscar nada certo tudo aqui realmente a caixa de direção dele tem uns calinho vocês verem ali calinho ali muito ruim não estava mas já como tá fazendo a revisão certo trocar né é aí meu irmão tá lavando que suspensão já está desmontada também já tem as partes lavada tá meio bagunçado aqui nós já organiza tudo ó que ele vai ganhar aqui ó caixa de direção original rempe da ronda vai tá aqui caixinha direção chique em vão vir montando agora beleza é fazer vocês lembram aí a semana passada tá uma bróis uma bróis também batendo válvula muito folgado né aqui tem folga e essa daqui não tem folga lâmina 0,4 ó não passa válvula presa em aí galera voltamos com a bróis aqui ó é isso que eu chamo que é uma revisão prêmio né fizemos a traseira caixa de ar filtro de ar TBI agora estamos suspensão dianteira já está no lugar caixa de direção cara tá sendo revisão topíssimo agora nós vamos trocar vela é regulei válvula aí juntas são novas junta da tampa lateral nova e limpeza do da telinha de filtro foi feita a limpeza e também a borrachinha retentorzinho do pedal de da alavanca de embreagem é aí agora falta montar a válvula tudo reguladinho certinho e vão vir montando ela beleza óleo de freio aqui já está escoado vai vir montando aí beleza galera daqui a pouco eu volto e aí galera montei aqui ó a tampa cajuntinha nova original ficou filé que também cajunta nova original freio aqui ó dot 5.1 certo tá tudo filézinho montadinho falta por o paralama dianteiro e falta por tanque essas coisas ainda tem que apertar essa porta aqui ainda eu só tô finalizando ela parte por cima e depois vem no aperto se eu não me engano é 10 kg força aí tem que apertar e montar aqui o restinho e vão que vão e olha o que o rapaz me pediu para pôr botou né no motorzinho dela vamos ver como que vai ser a e tem que montar o tbi ainda beleza daqui a pouco nós volta aí aí galera voltamos aí cabróis hoje domingão finalizamos elas ela né fizemos tudo a revisão inteirinha tá prontinha freio ficou bacana acelerador zinho bem lubrificado tá aí a bró zona que o manete vai ficar também troca caixa de direção fluido suspensão fluido de freio e pastilha novo limpeza filtro de caixa de ar limpeza tbi aqui nós trocamos a junta também ea junta daqui regulagem de válvula válvula legal vou até deixar umas fotos aí vocês verem e sobre a válvula conquistar vocês viram né então tá finalizada a bradinha vamos dar partida para ver se você pega não olha a primeira partidinha aí vou deixar ela dar uma esquentadinha beleza galera se alguém precisar de alguma coisa aí dá um toque para nós beleza valeu falou fui tá finalizada a bradinha 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 tá finalizada a bradinha